Quando a cuia de chimarrão é compartilhada, ela sempre vem com várias histórias. E Venâncio é cheia delas. A nossa cidade é uma terra que semeia sonhos, que cultiva o comprometimento e colhe desenvolvimento. Aqui, o ditado tudo o que se planta cresce tem um grande sentido. Aqui, a gente planta parcerias e amizades para cultivar o sucesso. Por isso, é com prazer que apresento a vocês a capital nacional do chimarrão, um município que acolhe a todos, de braços sempre abertos. Fundada em 11 de maio de 1891, Venâncio Aires está localizada entre os vales do Rio Pardo e Taquari, uma terra rodeada de matas, rios e de natureza exuberante, em um território com pouco mais de 770 quilômetros quadrados. Cerca de 71 mil habitantes se orgulham de viver em uma cidade conhecida por todos como a capital nacional do chimarrão, um título que reflete a personalidade da cidade. Afinal, a bebida está presente em todo o município, na terra, nos atrativos, na escola, nas festas, nos monumentos e, claro, na mão de cada morador. Venâncio Aires fica a 120 quilômetros da capital do estado, Porto Alegre, e é cercada por rodovias e estradas ligadas às principais rotas produtivas do Rio Grande do Sul, facilitando o escoamento das riquezas produzidas no município. Segundo maior produtor de tabaco do país, está entre as 20 maiores economias do Rio Grande do Sul, terra de importantes indústrias tabacaleiras. Vem diversificando sua economia também no setor metal mecânico, de refrigeração e na proteína animal. Sem esquecer, é claro, da força da agricultura familiar, que possui um importante papel na renda de mais de 5 mil famílias que vivem em um extenso interior. Em meio a essas belezas, está a Rota do Chimarrão, um caminho que mescla a cultura gaúcha, a colonização alemã, pontos de natureza intocável e lugares preparados para te receber. Agora que já sabemos um pouco sobre o Venâncio, vamos falar sobre os motivos que fazem a cidade crescer a cada dia. dotado de várias indústrias, campus universitário e com foco no empreendedorismo e na qualificação profissional, Venâncio oferece espaço, apoio e segurança para quem acredita em sua força e quer investir. São dois distritos industriais bem localizados e com infraestrutura e urbanização para atender a quem deseja crescer ou se instalar por aqui. Em Venâncio, as empresas são reconhecidas pela alta eficiência e a prefeitura movimenta-se para ampliar parcerias, desburocratizar os caminhos e incentivar o desenvolvimento. Há oportunidades em diversas áreas. Há cuidado com o futuro e carinho com quem constrói o presente. Se aqui tudo o que se planta cresce, hoje a gente colhe frutos de uma vida melhor, de uma terra com desenvolvimento e orgulho da sua gente. Vem conhecer também essa terra. Venha se apaixonar pela capital nacional do chimarrão.